O bairro do Brás, em São Paulo, tem uma das maiores concentrações de comércio popular do país. O movimento intenso acaba atraindo moradores que se concentram principalmente nas praças da região. E para aumentar o acesso de quem vive na rua ao serviço de saúde, uma equipe de profissionais vai duas vezes por semana até esses locais. Os profissionais são ligados a essa unidade básica, onde os moradores de rua são cadastrados. Em todo o país, são 150 equipes do consultório na rua que fazem serviços básicos de saúde, como a ferição de pressão e também o teste da diabetes. Quando não dá para resolver a situação aqui mesmo, os pacientes são encaminhados para serviços especializados de saúde. Essa população, na verdade, sempre existiu. E o consultório na rua, na verdade, é a forma de a gente inserir eles no SUS. Muitos eles vêm por demanda espontânea, porque eles também passam mal na rua, e eles vêm procurar atendimento. E outros, os mais resistentes, a gente vai até eles, através dos agentes de saúde e das visitas técnicas, com o médico, com o enfermeiro, com o psicólogo, com o assistente social, para poder saber o que está acontecendo. E assim, a gente faz essa abordagem e eles passam a confiar na equipe também, e no programa, e ver que a gente também enxerga eles como uma população, e que eles também estão inseridos no sistema de saúde. Nelson já é atendido pela equipe faz dois anos. E o Alessandro também é só elogios. Tem vindo, ver como que a gente está, como que a gente está passando, se precisa de remédio. Às vezes não tem o remédio lá onde ele trabalha, né? Eles dão endereço de outras pessoas que tenham, né? Tem ajudado a gente bastante mesmo. Isso é bom para uma pessoa trabalhar, tem gente bem. Quem faz o cadastro dos usuários nessa área é o Maurílio. Hoje ele é agente de saúde, mas já viveu na rua durante dois anos. A gente não acredita nem em nós mesmos, né? Porque a gente está naquela situação. Mas a gente vê que tem oportunidade, né? Da gente estar hoje, eu já estou há um ano e um mês na equipe do consultório na rua, e tudo isso teve uma grande mudança também na minha vida pessoal também, porque logo depois também eu também casei, tenho meu filho que tem três meses, né? Hoje tem uma história bonita aí hoje, né? A quantidade de equipes e profissionais por município depende do tamanho da população. Varia de quatro a sete profissionais, com formação em diversas áreas, como enfermeiro, psicólogo, assistente social, médico e até cirurgião dentista, por exemplo. De 2012 para cá, quando se iniciou o repasso do governo federal para o financiamento dessa iniciativa, nós já transferimos para os municípios 96 milhões de reais. No ano passado foram 37 milhões, a expectativa é que esse ano seja algo em torno de 38 milhões, e para o orçamento do ano que vem a gente está estimando algo em torno de 40 milhões de reais.